Aí ó galera, morreu tudo minha extraída, não sei o que aconteceu Um quilo de peixe aqui ó, ó o tamanho dessa Tá tudo morrendo, morreu tudo meus peixes daqui da caixa hoje Tô parando de criar aqui na caixa d'água pessoal, infelizmente Morreu tudo meus peixes, não sei o que aconteceu Embolaram tudo, começou a vomitar Quer ver ó, tem alguns peixes aqui ó Aí ó, tudo morto Joguei muito peixe fora já pessoal, joguei muito peixe fora, ó tudo morto Ó, ó tudo morto Vou deixar aqui agora, pra ver o que vai salvar Tá deixando aí, pra ver Tá deixando aí Tá deixando aí Tá deixando aí